Frenagem com a mão de trás. No episódio anterior, 210, nós vimos a frenagem com as duas mãos viradas para o mesmo lado e nós também percebemos que aquele procedimento não pode ser aplicado em grandes velocidades, porque o equilíbrio é muito instável. Agora nós vimos uma opção um pouco mais estável. Ainda assim, não é o ideal. É muito difícil manter o equilíbrio no skate nesta posição agachada, especialmente em altas velocidades, mas já é um pouco melhor do que a versão do episódio anterior. Por favor, trata-se do uso de uma única mão atrás do corpo. Seria a mão que vai atrás do skate, vamos dizer assim. Então, com uma das mãos você segura o skate, o shape, a fim de que o seu corpo não caia para trás. Então, com a mão da frente você segura o skate e com a mão de trás você raspa o chão para obter uma frenagem. Não é fácil fazer isso, porque você tem que ter muita força na mão que segura no skate para manter o equilíbrio. E quanto maior é a frenagem que você usa, mais força você tem que fazer na mão que segura, que agarra o shape. E se essa mão escapa do shape, aí é um acidente. O skate espirra para frente e você cai de costas. Tente imaginar esse cenário a 20 km por hora. Realmente não é nada agradável, mas é uma possibilidade. Com esta postura também é possível dar slides. Você pode dar um frontside slide em alta velocidade, obtendo então uma maior frenagem. Mas isso é uma manobra mais avançada de longboard downhill slide. E não é esta a proposta aqui deste vídeo, deste canal. Eu estou muito longe de alcançar esse nível de habilidade no downhill. Mas estamos avançando e a proposta destes vídeos é mostrar os degraus, os avanços, os passos que você deve seguir em busca do profissionalismo. Para você ser um profissional do downhill speed. O slide é uma ferramenta necessária para altas velocidades. Então, pratique este movimento. Ele é bastante desconfortável. Porque você tem que se recolher, se enrustir como uma concha, como uma tartaruga. Você se encolhe e com as joelheiras, sobre os joelhos, fica até mais difícil dobrar as pernas desse jeito. E é muito cansativo também. Força muito os joelhos e os tornozelos. Mas, quando você adquire prática nesta técnica, você pode até mesmo ficar mexendo a mão que está freando, a luva, a pastilha que está proporcionando o atrito, a frenagem. Você pode até ficar brincando, mudando de posição, trazendo mais para frente, colocando mais para trás. E com o tempo você vai aperfeiçoando o seu equilíbrio. É isso daí, então, minha gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.